Aplausos Agora serão assinadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a mensagem ao Congresso Nacional e a medida provisória que institui o programa Acredita. A medida provisória também será ratificada pelos ministros da Fazenda, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A medida provisória editada pelo presidente da República tem amplo alcance no âmbito do crédito e visa a implementação de programa específico de garantia a operações de crédito no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, além de modificar várias legislações específicas relativas ao tema de crédito, facilitando o acesso a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A medida provisória institui ainda o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, Programa Eco Invest Brasil. Estamos ao vivo acompanhando o lançamento do programa Acredita Brasil para reestruturar parte do mercado de crédito aqui no país. um conjunto de iniciativas com a parada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aplausos Peraí... Boa... Tô para esquecer aqui... Bem, eu quero começar a minha fala agradecendo ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Pequena e Média Empresa, ao SEBRAE, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e ao Ministério da Casa Civil, sobretudo esses ministérios, pela dedicação na construção dessa proposta. Não é uma proposta feita por uma pessoa. Ela é pensada por uma pessoa, é colocada no papel por uma pessoa, e depois é discutida por muitas pessoas, para que a gente possa trazer uma coisa para entregar para o povo brasileiro. Duas coisas que nós temos que fazer, Haddad. Uma, eu não sei se é no Ministério do Márcio, que a gente deveria criar uma espécie de um 190, de um 180. Um telefone para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas não têm a receptividade que elas imaginavam que eu ter e não tem para quem reclamar. Então, ao invés de ficar xingando a gente, é importante que a gente tenha, pelo menos, um ouvidor para que as pessoas possam se queixar e dizer que o Sebrae não é tudo aquilo que o texto prometeu, que o teu ministério não é tudo aquilo que prometeu, e o ele também, e muito menos o Banco do Brasil. Então, tem um lugar para o povo colocar para fora as suas angústias. Essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente pensar e anunciar. A segunda coisa que o companheiro Haddad, como tinha coisa muito importante para falar, não falou, é que nessa medida provisória está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família. E ficou de fora o cadastro do Cade. Então, nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do Cade. E vai entrar, parece que, mais um milhão e duzentos mil meninos e meninas do Pé de Meia. Além disso, Haddad, uma parte desse programa, sobretudo que envolve o Proname, que envolve a dívida de pequenos e médios produtores, pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes. Eu não vou dizer o nome, mas aqui nesse plenário tem uma pessoa, que eu também não vou dizer o gênero, tem uma pessoa que, por conta da situação dela, que eu procurei a Haddad e falei, Haddad, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que têm um pequeno comércio, que tem um pequeno restaurante, que tem um pequeno bar e que, durante a crise Covid, essa pessoa se endividou e essa pessoa não consegue sair dessa dívida. Então, é preciso que a gente consiga encontrar uma solução. E a solução foi encontrada. Eu espero que essa pessoa que está aqui saiba que foi por causa dela que nós criamos esse problema. A terceira coisa importante, o Haddad já disse. Não tem nada mais imprescindível para uma sociedade, qualquer que seja ela se desenvolver, se ela não tiver condições de ter oportunidade e se ela não tiver crédito. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes, quando precisam de dinheiro, é tanto dinheiro, que se demorar um mês, dois meses, ela aguenta porque é muito dinheiro. Mas e as pessoas que precisam de mil, de quinhentos reais, de mil e quinhentos, de dois mil reais? Pessoas que precisam de um pouco para começar a curar uma dor qualquer que tem dentro da sua casa. É muito difícil. Não tem banco para a gente entrar, porque o banco não foi preparado para receber pobre. O banco não foi preparado para receber pessoas que chegam lá de sandália. Já não vou dizer o nome da sandália para não fazer propaganda. Há pessoas que chegam, que não chegam de terno e gravata, que não chegam bem vestidos. Os bancos não foram tão preparados para isso. E o que nós estamos fazendo é o seguinte, é criando as condições para, independentemente da quantidade, independentemente da origem social, independentemente do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito. Um crédito. Por exemplo, o Alckmin e eu e o Andrade participamos na sexta-feira da semana retrasada, no evento na Faga, o Moveto dentro do sindicato estava, quando a Faga anunciou 125 bilhões de investimentos nos próximos anos. Eu estou nessa área há muitas décadas e nunca tinha visto um anúncio de investimento. Mas essa semana foi um pego de surpresa, porque veio outra empresa no meu gabinete para anunciar mais 4 bilhões e docentos. Ou seja, o Slim veio do México e pediu para conversar comigo. O Slim queria anunciar, possivelmente, mais 40 bilhões de investimentos na área dele, que era telefonia e comunicação na Claro, sobretudo, e vai iniciar com investimento de 17 bilhões de reais. Ou seja, quando nós anunciamos um programa como esse, eu lembro de maio de 2004. Eu estava saindo para ir fazer um ato na Ford, lá em São Paulo. E eu tinha tido uma conversa com o Meirelles e uma conversa com o Palos, que era a Vida Fazenda. E o otimismo dele com relação à economia era tão grande que eu, no meu discurso da Ford, disse que as pessoas poderiam se preparar, que estava começando o espetáculo do crescimento. Vocês sabem o quanto que eu fui desaforado por muita gente da imprensa que achava que eu estava falando bobagem. O dado concreto é que, naquele ano, que muita gente não acreditava, a economia brasileira cresceu 5,8%. O mesmo aconteceu em janeiro do ano passado, em Hiroshima. Eu estava em Hiroshima, e a diretora-geral do FBI, muito simpática, me procurou para dizer, Presidente, eu estou preocupada, porque a economia do Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, ó, eu vou dizer para a senhora uma coisa, a senhora está enganada. A economia brasileira vai crescer mais. É preciso parar de analisar o crescimento de um país sem saber a dinâmica do que está acontecendo no país. E nós vamos crescer mais. E aconteceu que nós crescemos 2,9% com viés de crescimento para 3%. E é bom falar isso. Bem, é pouco. É lógico que é pouco. É lógico que é pouco. Mas, diante da expectativa que o mercado tinha, foi um crescimento excepcional. Porque esse crescimento significa mais crescimento de emprego. Significa crescimento da matassareal. Só uma coisa para vocês saberem. O ano passado, 87% dos acordos salariais feitos pelas categorias profissionais desse país tiveram aumento real acima da inflação. Ao contrário de 2022 para trás, em que 90% do acordo eram feitos por aumento menos que a inflação. Ou seja, nem a inflação as pessoas tinham no seu reajuste. Isso é um sinal de que não é apenas eu que estão acreditando na economia ou o Haddad. É sinal que os empresários também estão acreditando, embora nem todos nunca falem para a empresa. Empresário, Meli, tem uma dificuldade de falar bem de governo. Você não tem noção. Você faz uma reunião com os empresários aqui, você pode atender 99% da pauta que eles entregar. Quando eles saírem para a empresa perguntar e daí tudo bem? Ainda não é suficiente. É assim. Mas também vale para os trabalhadores. Os trabalhadores apresentam a pauta de reivindicação. 98% da gente atende 89%. Eles, quando começam a falar, eles não falam pelo 89% que a gente atendeu. Fala pelo 1% que a gente atendeu. E o que eu vou dizer agora para vocês? Que eu quero saber como é que a imprensa vai tratar amanhã, porque eu vou ter um café da manhã com a imprensa. Eu vou logo prevenir que eu vou ficar preparado. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje não é apenas um novo anúncio de política de crédito. O que está acontecendo hoje é a demonstração de que nós voltamos para governar esse país para ver se a gente transforma esse país num país definitivamente desenvolvido. A gente não quer um país de gente muito rico e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tem uma classe média sustentável, que tem um padrão de vida digna, decente, com escola, com cultura, com salário. Que as pessoas possam jantar no final de semana num restaurante, almoçar. Que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família. Que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média que esse programa dá um pontapé extraordinário. Esse programa dá um pontapé extraordinário. É colocar uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. É colocar dinheiro na mão do povo. Porque tem uma máxima que eu repito de vez em quando e gosto de falar. Que é o seguinte. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Significa desnutrição. Significa fome. Significa favela. Significa que a maioria não tem nada. Mas se você estabelecer um critério em que muitos têm um pouco, a gente muda a cara da sociedade brasileira. As pessoas não tem noção o que significa 500 reais na mão de uma mulher na periferia de uma cidade dessa. Ela faz milagre por 500 reais. Acontece que ela nunca tem chance de ter esses 500 reais. O que nós estamos querendo fazer é dar a todas as pessoas o direito de ter acesso. O Haddad sabe que me incomodava muito uma coisa que resultou nesse plano de crédito do setor imobiliário. Não sei se o Haddad chegou a falar com vocês, Guilherme e Dario. Mas uma coisa que é o seguinte. Eu era metalúrgico. E o metalúrgico, na minha cidade, ganhava um salário razoável. Se ele tivesse uma profissão, ele ganhava 9, 10 mil reais, 8 mil reais. O de entrada deve ganhar uns 4,5, 5 mil reais. Então, ele não está dentro do modelo de padrão de financiamento das casas do Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele foi pensado efetivamente para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres que mais necessitavam. Já foram 7 milhões e meio de cada, Amelie. E já temos mais 2 milhões para fazer. E eu espero que esse país chegue um dia a ter o equivalente a 30% do PIB investido na construção civil. Eu espero que esse país volte a ter 20, 25% de investimento do PIB no setor produtivo. O Haddad, a primeira palavra que o Slim me falou. O Slim é um dos maiores empresários do mundo. Agora não é mais que ninguém compete com essas empresas de aplicativo. Todo dia tem um milionário novo. Mas o Slim chegou aqui dizendo, presidente, um país como o Brasil, precisa até pelo menos de 25% do PIB investimento. Presidente precisa crescer o investimento. E a verdade, a gente não tem... Agora, a gente não tem por quê. A gente não tem porque possivelmente a gente não tenha feito a discussão necessária para a gente chegar à conclusão que... Aqui, no governo federal, é muito desagradável porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Tudo que você faz... Não é possível. Olha, se eu tenho uma ponte e ela só carga um carro para rir, um carro para vim, e eu quero aumentar essa ponte para fazer dois carros ou três indo e vindo, essa ponte não pode ser considerada gasto. Ela vai aumentar o fluxo de veículos, vai aumentar o fluxo de carga, vai diminuir o tempo e vai gerar um dividendo para o país, vai gerar um lucro para o país. Olha, por que as pessoas acham que tudo que a gente faz é gasto? E isso inibir a gente. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. É isso que acontece. A última coisa que a gente pensa é o que investir, vai investir o que sobrar. E assim é muito difícil a gente imaginar, sabe, que a gente vai chegar num lugar que a gente quer com muita rapidez. A gente vai precisar de muito mais inteligência, de muito mais criatividade, de transformar um pouco em muita coisa. O que é o que está acontecendo, gente? Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar a dívida dele. Então não adianta vender uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade no ano de 2023 para fazer o que está acontecendo num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Então significa que o álbum tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. E o Haddad tem que, sabe, ao invés de ele é o livre, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O hélito, o recorta, passa uma parte do tempo conversando. Conversa com o bancada A, com o bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de Estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Mas isso faz parte da política. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar não entra na política. Quem não gostar não entra na política. Agora, é importante vocês terem clareza. Que a política é a arte que permite a gente conviver na diversidade com as pessoas porque a gente tem divergência. Nós vamos mandar essa medida provisória. Eu estou muito otimista. Mas essa medida provisória quando chegar no Congresso Nacional tem 513 deputados. Nem todo mundo é obrigado a concordar com os nossos artigos. Tem pessoas que vão querer mudar. A gente vai xingar. A gente vai achar. E não. A gente vai ter que colocar o governo para conversar. E se for preciso de ajuda de vocês para ajudar a conversar com os deputados. Porque se não, a gente não aprova. E eu acho que sem crédito esse país não vai a lugar nenhum. Eu não quero nem falar mal de juros e outras coisas. Porque se não, a manchete do jornal será essa. E se não, o programa acredita. Então, como eu acredito no acredita, eu vou ficar só no acredita hoje para dizer para vocês. Hoje... Hoje... O que foi lançado aqui... O que foi lançado aqui... Você veja que ninguém falou mal de juros. Ninguém falou mal. Todo mundo sabe que está difícil. Mas hoje aqui, a gente tomou a seguinte decisão. A gente não vai ficar lamentando o que é difícil. O que a gente não controla. A gente vai fazer aquilo que a gente pode. Eu, quando tomei a ideia de fazer reservas de dólar nesse país, é porque eu tinha ido à Índia. E quando eu estava na Índia, ainda tinha conseguido 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares de reserva. E eu botei no avião pensando, porra, onde é que o Brasil tiver 100 milhões de dólares de reserva? A gente vai ser o máximo. A gente vai ser respeitado. Porque era vergonha. O presidente do FMI não recebia presidente do Brasil. O Manan, que era um homem respeitado. O Manan, coitado, passava horas e o horto e ninguém recebê-lo. Era humilhante. O presidente do país do tamanho do Brasil. E eu falei para o cara, quando eu chamei o cara aqui, que era um espanhol chamado Rato. O nome era bem, o nome era muito sugestivo, Rato. Eu chamei o Rato aqui, eu falei para ele, eu quero pagar a dívida do Brasil. Ele dizia, não, Lula, a gente não precisa. O FMI não precisa de dinheiro. O FMI confia no Brasil. Eu falei, mas eu quero pagar. Eu não quero ficar devido. Minha mãe disse que a gente não pode dever, então a gente anda de cabeça e vida. E eu quero andar de cabeça e vida. E pagamos uns 30 milhões para ele. Ficamos livres de cabeça e vida. E o que é importante, o Haddad sabe disso, que era a vida da educação, naquele de 2008 a 2009, na quebradeira que teve no coração do capitalismo brasileiro, do mundial, ou seja, nós terminamos emprestando 15 bilhões de dólares para o FMI. Nós deixamos de ser credor, de ser devedor para virar nosso credor. Então, eu quero dizer para vocês, que dentro do programa que foi lançado hoje, quem não acredita, é efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo. Eu quero alertar aos pessimistas. Esse país vai crescer esse ano mais do que vocês falaram até agora. Os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora. A massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora. Porque é o seguinte, se vocês não acreditam, nós acreditamos no Brasil e acreditamos no povo brasileiro. um abraço, boa sorte e parabéns. Aplausos Aplausos Aplausos